Música Ana Ilza diz assim O que fazer para ganhar massa naturalmente? Gosto muito das suas dicas Obrigada Muito obrigada pela parte do elogio e tudo Então é assim Ana Ilza O que fazer para ganhar massa naturalmente? Você precisa fazer muita ginástica E fazer exercícios de força Para que os seus músculos criem Para você provocar mesmo micro lesões nos seus músculos E aí eles vão crescer Quando dói no dia seguinte É mesmo um sinal de que está crescendo Está funcionando a ginástica Você não pode parar Senão você para o músculo Ok, não precisamos crescer Porque afinal foi só um susto Então você precisa ser assim Rígido com relação à atividade física Agora Para que o músculo regenere corretamente E essa cicatriz seja grande Signifique um crescimento muscular que você quer E de forma natural você precisa Comer bem no final do treino Você precisa no final do treino Consumir uma fonte de proteína Por exemplo, uma salada de atum com queijo Se você comer atum e queijo Se você não gosta Você faz uma salada de quinoa com brócolis Se você quiser uma proteína legal Você pode usar clara de ovo Ou seja, no final do treino Você consome uma refeição mais rica em proteína Para facilitar essa reconstrução muscular E isso faz com que você naturalmente Ganhe massa muscular Sem precisar de porcaria E sabe Disciplina Exercício E alimentação pensada O que eu vou fazer antes do treino Ok, vou fazer um Vou tomar um suco de laranja Com um Um Banana E vou misturar ali Umas sementinhas de chia Para diminuir o índice glicêmico Durante o treino vou tomar Uma água com mel e tal Para ser um isotônico legal Para não ficar com cãibras E depois do treino O que eu vou fazer Vou fazer uma refeição mais proteica Vou comer uma saladinha Com uma fonte de proteína Algumas nozes Um abacate Que dá energia também Mas também vou botar ali O que? Um atum Né? Pensa Não é só fazer ginástica Não é só comer E é juntar ali as coisas E crescer naturalmente Muito bem É isso que tem que ser Natural Adoro O que é isso que tem que ser